18, número 18 da Arpa Cristã O Senhor do pecador Força e volta revelada Lá da cruz do Salvador Segue o desviado homem Ao caminho do Senhor Deus conhece, Deus não te ligar Deus me deu a rei de amor Garra da cruz do Salvador Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Com oferta e obras gordas Sacrifícios em valor Enganado peça o homem Domingar teu Criador Meio de salvar, cimenta Toma roguem seu valor A supor por mediadores A supor por mediadores Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Luz divina resplandece Deus é luz, Deus é luz, Deus é amor Graças a Deus, Deus é amor Para os corações queridos Mostra-nos, Deus é amor Deus é amor Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor A alegria Deus é amor Deus é amor Amém Amém